Foi tranquilo. Eeeeee, brincadeira de criança, mas nem do trabalho não, velho. Olha que briga, entende? Tá bem equilibrado aqui, hein? Ah, chorando, meteu um socão na boca até, olha. Beleza, vai. Agora é a hora. Darugado, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Vou começar mostrando pra vocês como é que tá as cartas dele aqui. Basicamente transferido o Shusui pra cá, beleza? O Shusui eu fiz o vídeo ontem pra vocês aí. No caso, é a mesma coisa. A cartinha de Shikamaru aqui. Chegou recentemente, beleza? Mais forte como Ultimate aí. Status. Essa daqui do Borutão Kawaki, mesma coisa, beleza? Essa daqui, 7 estrelas da cena de graça. Essa daqui também, mesma coisa. Essa daqui do Ano Novo do Narutão, beleza? Na verdade foi do painel. Essa aqui que foi do Ano Novo, é porque é parecida as duas, tá ligado? Só muda, que essa aqui é utilidade ou ter defesa. No caso, é a Ultimatezinha normal do que o Darugado. Beleza, então basicamente isso aqui é as cartas dele, tá? No caso aqui, as Tuzinha, no caso é a Tuzinha específica dele, né? Que não é pegando no Redout Mission, quando chegou, no caso, o personagem. Essa aqui é pra dar um pouquinho mais de CP pra ele, tá? Um pouquinho mais de ataque também. E esse daqui é a RP tão um pouquinho mais de vida pra ele não morrer tão facilmente, tá, rapaz? É porque ele é um personagem de ataque e você toma um Tapper da Era, mano. É difícil, cara. É difícil. Os statuses dele ficam desse jeito aqui, então. 40k de HP, 18k de ataque, beleza? Quase 19 e... 2.690 de CP. CP bem precário, porém eu vou estar usando um personagem de suporte que vai ajudar bastante nesse quesito aí. E defesa 10 e 500, beleza? Aí no caso aqui, o kit que eu tô usando dele é esse daqui mesmo. Eu não coloquei a 4 estrelas da Sun. E não coloquei nem a Ultimate, tipo assim, sem ser da Sun, tá ligado? A Ultimate lá da Pantera lá. Black Hunter, porque eu não tenho ela, infelizmente. Eu tenho só a da Sun lá mesmo. Tá? Então, basicamente, eu vou explicar o kit dele pra vocês aqui. Começando pela 3 estrelas, que é essa daqui. Ah, filhazinho. E olha a tradução desse negócio aqui, velho. Ele vai estar disparando uma água com uma corrente elétrica. Mais ou menos assim, né? Causando dano, infelizando paralisia, o efeito é médio, a meta level 2. Cara, eu tirei muito a carta dele, mas eu nem lembrei, tipo assim, que tava level 2. Senão eu teria sintetizado, tá? Ele é level máximo, mas vamos ver que dá, né, rapaziada? Na moralzinha, tá? Essa daqui é a segunda 3 estrelas dele. No caso aqui, digamos que ele vai golpear a frente ali, né? Causando dano. E no caso aqui, ele aumenta o poder de ataque, defesa, criticar o hate do usuário, né? O efeito é médio. E no caso aqui, ele aumenta o dano em inimigos tão paralisados, justamente pra combater aquela outra que infeliz paralisia. Beleza que é essa daqui, no caso, tá? Tudo bem! Tem também a 4 estrelas dele aqui, né? Que é a panterinha lá, que ele solta. No caso aqui, ele vai via a frente, né? Uma, digamos que um relâmpago em forma de besta, causando dano e infligindo paralisia também, né? Só que essa daqui não é garantida, diferente da 3 estrelas que é garantida. Tá a paralisia lá. O efeito é médio. Level 5 também, cara. Pelo amor de Deus. A única que tá level 6 aqui é que aumenta, no caso aqui, o poder de ataque, criticar o hate e a defesa. Vacinei demais, cara. Deve ter deixado o level máximo, mano. Ah! E tem também a ultzinha da Sun, no próprio rod-up do personagem. Eu não consegui pegar o ultimate dele, né? Eu sumorei 1.200, se não me engano. Não peguei a primeira ultimate dele. Aí não teve como participar da Sun pra poder pegar seu ultimate aqui, infelizmente, cara. Aí depois chegou um... Depois de um tempo, ela voltou pra Sun e eu consegui pegar ela. No caso aqui, ele vai elatoriamente disparar, né? Face de laser de chakra, causando uma média quantidade de dano. Lembrando que as ultimate antigas da Sun dava média quantidade de dano, beleza? Já era um pouquinho arriscado esse esquema também, né? Porque é perigoso não matar os personagens de hoje em dia, que eles estão muito fortes. Ahn... Chegando pelo level aqui, ela permanece em 60 segundos mesmo. Pelo menos em 60 segundos, rapaz. É até 50 com os chakra, não com os chakra tão grandes. Ainda mais por ser prestando de ataque, é até interessante, tá? Pra não... Pra não fazer... Passar tanta fome. Então, beleza. Basicamente, que é o kit dele, tá? Queria mostrar pra vocês antes de começar as partidinhas. Agora é parte da relação, né, rapaziada? Vamos lá. A few moments later. Deve, guia-deu. Aí, galera. Então, basicamente, que é o time que eu vou usar com ele, tá? O Naruto e Yasaku pra ajudar ele no chakra. Minato também pra dar uma puxada na galera lá. Ele ganhou um pouquinho de aumento de poder aqui, né, mano? Porque é o personagem bons da semana. E nos status aqui, ele foi pra 52k de HP. Ataque 22,500. CP 3235. Defesa 13 mil, mano. Ih, rapaz. Darugado. Showman. Darugado. Então, partiu, rapaz, assim, enrolação. Parece que ele dá... Ele dá, tipo, morrinho pra todo mundo na costela, mano. Mal engraçado, velho. Beleza, partiu muito louco aqui. Aê, fi. Essa panteria é da hora de usar, mas é na moral, velho. Beleza, o cara fechou o andar aqui também. É um cara bom, mano. Aproveitar aqui pra ver se não tem armadilha. Já desbloqueamos uma ali, né, de leves. Isso aí, mano. Aí, ó. Deixar os caras viviam mais um pouquinho. Toma na orelha agora, né? Aí, beleza. É bom que nós desativamos tudo a armadilha, né? Antes de abrir o andar de novo. Pra não ter perigo de ser arremessado. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ah, fechou o andar também. Aproveitar aqui, né, lá. Tá vendo? O cara fechou o andar, mano, deu mole, cara. Essas armadilhas aí de ventilador não serve pra nada, mano. Se o cara, é, tipo assim, fechar o andar, tá ligado? Beleza. O que eu vou gravar mundo aqui? Opa, é o Júpito. Vou passar o papel aqui. Não sei se eu relém nele ali ou não, mas tá bom, velho. Tá bom. Beleza. É isso aí, galera. Opa. É isso aí, tamo indo bem. Chakra tá... Oh, Chakra e vida cheia aí, mano. Boa. O Darius vai deslossar, velho. E aí, Darius, só você mesmo pra inventar um dedo, cara. Beleza, não sei que nada aqui. Beleza, nada ainda. Também. Nada também. Opa, minatão, boa. Filézinho, mano. Boa qualidade de ser uma armadilha pra nós já, velho. Essa parte de baixo tá tranquila. Não tá aqui mesmo, mano? Meteu o louco aqui. Ué, errei, mano. Nossa. Ah, beleza. Pegaram ele ali, deu bom, deu bom. E deu salamento a todo mundo aqui e partiu quebrar o pau então, né, mano? E aqui tanta violência. Aê, saco. Boa também. Nossa, tinha um Itachi ali, se bem que não. Não deu muita cura não, rapaz. Foi bem tranquilo. Esse Itachizinho tomou na orelha. Beleza, mas acabou de usar o esquema pra nós também. Tá. Tenta acertar aqui. Aê, mano. Boa. Será que deu paralisia, mano? Esquena é garantida. Vou jogar esquina pra não ter perigo. Opa, tinha dado sim, velho. Toma. Aê, mano. Os golpes deram muito engraçado. Esse é o tal Darius, rapaz. Esse é o tal Darius. Opa. Que perigoso, hein. É, padrão, mano. É, padrão, mano. É padrão errar o último quanto esse Naruto aí, velho. Serão mesmo. Deixa eu ver se não tem genjuts pra lá, né? Pra gente tacar saco os dois queiminhos pra nós aqui. É, não tem nada. Não há genjuts aqui. Ficar meio de lógica agora, né, mano? Tacando a panterinha de lógica aqui e torcendo pra... Oh, ué, ué. Já, mano? Ô, logo. Não é possível, velho. Não é possível, rapaziada. Na moral, velho. Errou! Beleza. Sassi aqui. Wondering perigoso. É, não deu conta, não. Não tancou nós, não, mano. É o time, né, velho. Cara, sua boca! E agora, hein, mano? Tem uma ring ali. Beleza? A mesma kobai de sempre, né? Sempre se voluntaria pra nós, hein, né, mano? Tamo junto, hein, Minatão. É nóis, velho. E merda, hein? Boa, vara, boa sorte, mano. É nóis, hein? Tamo junto, velho. Aí, rei lutou. Cara, eu vou ver se eu consigo acertar essa ultimate, porque eu já errei no Naruto ali. Isso não adianta nada, né, rapaziada? Fica adiantar a ultimate e só ir a ela, que dá hora, velho. Nossa, rebentaram os... Nossa! Rebentaram o Minatão ali, coitado, velho. Partiu? Vai, acerto. Pelo amor de Deus, mano. Acerto. É, parece que eu acertei um, pelo menos. Pelo menos a reina levou, mano. Só que é o seguinte, olha os caras que estão vivos indo, velho. Toma. Olha os caras que estão vivos aqui ainda, rapaziada. Na moral, velho. Isso, rapaziada. Ajuda aqui, mano. Beleza. Mas tá difícil, hein? Pô, mas o cara tá com a vida cheia ainda, velho. Como é que faz? Quem é que tá... Ó, o Minatão puxando aqui, velho. Ó. Tá difícil. Pô, como é que... Que treta que é as aqui, rapaziada? Ah, me deu seu lamento. Boa. Nossa, velho. Salvou, velho. Nossa, mas tá difícil, hein, rapaziada. Na moral, velho. Não consigo fazer nada, velho. Pô, que briga, entendo. Tá bem equilibrado aqui, hein. Cara, na moral, velho. Ajuda eu, velho. Boa, Minatão. Aê, ó. O Minatão levou um ali. Nossa, vai que mata o outro, vai que mata o Shisui, né? Beleza, pode ser, né, vacilão. Nossa, parece dois segundos, velho. Boa. Nossa, velho. Na moral, rapaziada. Nossa. Esse Narutão salvou no dano ali, velho. No finalzinho, cara. Beleza. Daíro de Zosana, rapaziada. Foi tranquilo. Ê, brincadeira de criança, mano. Nem do trabalho, não, velho. Olha que briga, entendo. Tá bem equilibrado aqui, hein. Começar aquilo morrindo na costela aqui, né, rapaziada. Muito da hora. Opa, que é perigoso, hein. Se não ganha teu Narutão Hokage aqui, velho. Deixa eu acertar ele aqui. Ah, padrão, velho. Então o câncer é complicado. Nossa, o Minatão derreteu ele ali, velho. Não me diga. Ó, ó o outro ali, mano. Nossa. O Kuegg matou eu, velho. Chegou o Tano aqui já. Fala que eu acertei, pelo amor deus, mano. Ih, hits. Ó, nossa. Acertei um hit, mano. Olha o monte de feixes deles que ele manda. Eu acertei um hit só, velho. Ainda bem caçar com o Salonói. Fica meio longe aqui, né. Boa. Só te funciona maciota. Beleza. É, mano, já era. Tranquilo, 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 mano. Beleza. Não, só o rachando do trabalho, velho. Não trabalho, não. Nossa, já era, mano. O rachando meteu um socão na boca até, olha. Morrendo com os telas para observar uma armadilha aqui, né. Porque faz sim, faz muito engraçado. Vamos pegar uma coisa aqui. Beleza. Tá. Nossa, o Sasquandeirinho, é perigoso, hein. O cara ficou com uma armadilha bem no cantinho ali, velho. Onde que a galera quase não passa, velho. Nossa, tá muito bom ver esse negócio aí. Uh, sem vergonha, cara. Ó, mataram sozinho. Boa. Ó, o Muratão tá forte, hein, velho. Deu sorte. Ó, deu sorte, gente. Matar o Sasquandeirinho sozinho é complicado, hein. Tá chatão hoje em dia, velho. Depende disso que o cara tinha também, né, velho. Ah, beleza. Aí, não tem nada aqui. Opa. Nada aqui também. Ah, aqui não tem nenhum inimigo. Ó, só o Saco viajando pra trás, velho. Nossa. Ó o Saco viajando pra trás, velho. Meu Deus do céu. Ó, tem uma Saco aqui, mano. Beleza. Pera que eu tô chegando pra ajudar você. Relaxa. Ih, morreu já, velho. Chegar o Tano aqui já, vai. Só que você... Não, ferrou, ferrou, mano. Ferrou, Genjutsu. Vai, acerta pelo amor de Deus, mano. Ó, vou custar acertar um ultimate das aqui, rapaz. Pelo amor de Deus, cara. Ó um monte de ultimate que já errei das aqui, velho. Rê umas três ultimate só nessa gameplay aqui, velho. Acertei nada. Aí, pelo menos não tem rim. Só a visão. Ahn... Explore desencarregar, né, mano. Ué, moralzinho, velho. Carregando um ultimatezinho aqui, né. Vamo enjeitar a cobaiinha lá dentro. Boa sorte, Narutão. Vai lá, mano. Obrigado. Carrega nós lá. Nossa, mano. Desce lá, minha terceira. Acabou, homem. Vai lá, Saco. Tenta ajudar ele lá. Até morrer. Vai, vai. Cura o cara aí. Nossa, deu ruim. Nossa, olha aí o selamento aqui, mano. Beleza, vai. Agora é a hora. Aê, mano. Acertei todo mundo? Aí, ó. Pelo menos um acertei, rapaz. Até bom, cara. Nossa, velho. O Itatisão forrou um selamento bem no comecinho ali, velho. Que perigo. Então, basicamente, é isso que é o vídeo de hoje, beleza, galera? Quero fazer pra vocês. Mostrando como é que o Daruji se sai hoje em dia com bônus. Até que é... Tô, a personagem legal de usar, velho. Serão mesmo? Eu morri uma partida só, tá? O moralzinho eu nem coloquei pra vocês verem. Mas, é, foi tranquilão. Depois as outras eu ganhei. Com certeza. Achei bem tranquilo jogar coelho. Eu acho que eu dei sorte também, né? É óbvio, velho. Então, espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa, beleza? Tamo junto, rapaziada. E é nóis, hein? Falou-se. É, 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 é? Daru aí, eu quero... Legenda Adriana Zanotto